Eu te vejo Caminhando Em minha direção Com teus pés Tão cansados De tanto caminho Suas vestes São tão brancas Que o homem não consegue Manchar Vivendo na terra Com a mente no céu A noiva adornada Aguarda o fiel Eu vim preparar Para ti um lar Em breve me ouvirá A te chamar Se aceite a mesa E coma comigo Depois eu te mostro O paraíso Fique à vontade A casa é sua Não vai mais chorar Comigo estará Para sempre Vivendo na terra Com a mente no céu A noiva adornada Aguarda o fiel Eu vim preparar Para ti um lar Em breve me ouvirá Em breve me ouvirá A te chamar Se aceite a mesa Se aceite a mesa E coma comigo Depois eu te mostro O paraíso Fique à vontade Se a casa A casa é sua Não vai mais chorar Comigo estará Para sempre Juntos Para sempre No eterno lar Juntos Para sempre No eterno lar Juntos Para sempre No eterno lar Juntos Juntos Para sempre No eterno lar Se aceite a mesa E coma comigo Depois eu te mostro O paraíso Juntos Fique à vontade Fique à vontade A casa A casa é sua Não vai mais chorar Comigo estará Para sempre Juntos Para sempre No eterno lar Juntos Para sempre No eterno lar 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 Não vai mais chorar